Na valente terra nordestina Quando esse fato ocorreu, Custódia era uma vila pertencente à atual Sertânia, antiga Lagoa de Baixo. Lugar aconchegante e simpática, de uma gente bastante ordeira, dedicada ao comércio, à agricultura de substâncias e à criação de bode. É uma das cidades sertanejas que mais tem se destacado como lugar de paz, mesmo quando o restante da região sofre com as atormentadas, encrencas de famílias que levam muitos à morte. Em Custódia, mesmo com os problemas que lhe são pertinentes, por ser uma cidade igual às outras em qualquer parte do Brasil, o sossego reina. O dia vinha amanhecendo em 11 de fevereiro de 1925, como outro qualquer, mas quem ia abrindo a janela ou a porta de casa ia tendo uma grande surpresa ao se deparar com um grupo de cangaceiros em plena praça. Uns sentados no chão, outros escorados nas árvores, na maior tranquilidade que se possa imaginar. Quem ia passando para ir, ao açougue compra carne ou verduras, apressava o passo com receio do que pudesse acontecer ao dar de cara com Lampião e seus 40 cabras. Nos arredores que dão acesso às entradas da vila, encontravam-se pequenos grupos de três ou quatro cangaceiros para dar segurança aos que entraram na rua principal. Essa tranquilidade dos cangaceiros devia-se ao fato de Lampião estar informado, misteriosamente, não se sabe como, que os praças do destacamento local haviam fugido logo antes do amanhecer, na chegada dos visitantes, avisado por alguém. Ficaram apenas dois, que naquela noite não estavam dormindo no quartel, e sim em suas residências. Eram eles, João de Paula e Pedro Soares. Esse último era um negro forte apelidado de Capuchu. As autoridades do campo da política também haviam fugido, sem tomar nenhuma medida. Eram os senhores Ernesto Queiroz e o doutor Tenório. Aos poucos, as pessoas foram se chegando e conversando com os cangaceiros, a meninada com toda a sua curiosidade fazendo mil e uma perguntas, e eles respondendo, contando histórias para impressionar os presentes, que iam se aglomerando mais e mais a cada instante. Quando a cidade já estava totalmente acordada, os cangaceiros se espalharam com turmas e foram para as bodegas fazer compras, beber cachaça, e tudo era pago corretamente. Lampião, acompanhado de seus irmãos Antônio e Livino, e de seus cabras Luiz Pedro, Félix da Mata Redonda, Fato de Cobra, Chá Preto, Chumbinho, Sabino, Sabiá, André e Jurema, se dirigiam para os maiores comerciantes do lugar, Zé Moura e Rochinol, deixando claro que aquela passagem por ali era apenas para aquisição de munição, mas caso não tivesse a munição, aceitavam dinheiro para comprar posteriormente. Em toda casa, ou pessoa que encontravam, pediam dinheiro, explicavam ao Rei do Cangaço, Ah, repara, não, a gente está pedindo assim, é porque o governo não deixa nós trabalhar. Ao chegarem numa casa, encontraram o soldado Capuchu, e pediram-lhe a arma. Só se eu for buscar no quartel, respondeu sem titubear o milico. Lampião disse, se tivesse mais macacos com você, era capaz de brigar com meus meninos? Como se diz aqui no sertão, a resposta foi em cima da fivela. Sim, cumpriria meu dever até a morte. E acrescentou, se eu estivesse num grupo de cangaceiro, também faria a mesma coisa. Lampião sorriu, e mandou o soldado ir embora sem constrangimento. Assim que o militar se retirou, o chefe dos cangaceiros virou-se para seus cabras e disse, homem desse tipo tem que ficar vivo, para tirar a raça de gente valente. Enquanto Lampião circulava pela vila, conversando com os comerciantes, e pessoas influentes do lugar, o restante da cabroeira, pelas bodegas, no meio da praça, ou onde estivessem, era alvo de admiração de muita gente. Aqui e acolá, alguém pedia para dançar um pouco de chachado, e dançava com satisfação. Alguns rapazes e meninos, procuravam imitá-los, arrastando o pé no ritmo da dança de cabra macho. Ao atravessar a rua, encontrou o Valdivino Alfaiate, abrindo sua alfaiataria. Cumprimentou e pediu para olhar o mostruário. Enquanto olhava os tecidos, o mestre da tesoura perguntou, Lampião, é verdade que esses homens são muito valentes? E rindo, respondeu, Homem, que os cabras são atrevidos e se são. Mas comigo eles já sabem como são as comidas, e tem que comer sem enguiar. Agradou-se de um certo brim, e perguntou, Será que é possível o senhor fazer um terno para entregar ainda hoje, puxando assim até a boca da noite? É, é possível sim, senhor. Se você acha que fazendo esse trabalho para mim pode causar problemas em sua vida, não tem problema nenhum. Eu faço, e faço com o maior prazer, e vou acionar meu pessoal para que a gente possa entregar na hora desejada. Foram tiradas as medidas e puseram mão à obra. Saiu da alfaiataria e rumou com seu grupo para a mercearia de Juvinho Costa Leão, onde estavam outros cangaceiros bebericando e cantando ritmados passos e chachado para umas moças que estavam olhando de longe. Na farmácia, pertencente ao farmacêutico Joaquim Pereira da Silva, comprou mercúrio, gases, comprimidos Bayer, pegou e pôs o pacote de compra no bornal. Pediu ao mesmo que verificasse alguns cangaceiros que há poucos dias foram feridos em um tiroteio acontecido em Cachoeira dos Galdinos contra volantes de Betânia e Nazaré. Os ferimentos não eram graves. Vinham tratando até ali com casca, raízes e folhas. Mas se agora estavam numa farmácia, nada como um especialista. Joaquim justificou que para cuidar de ferimentos, seu amigo e também farmacêutico era mais preparado. E assim chamou o colega que tinha o nome de Manuel Cristóvão dos Santos. Este demonstrou muita habilidade no que fazia. Cuidou dos ferimentos dos cangaceiros com muita maestria. Lampião, que a tudo assistia, ficou admirado com a presteza, atenção e, sobretudo, com aptidão em tratamentos desta natureza que o jovem Manuel demonstrava que de imediato convidou para ingressar no cangaço para ser o médico oficial do seu grupo. A resposta foi negativa, mas, mais uma vez, agradou o rei do cangaço. Lampião, hoje tenho família para cuidar, mas toda vez que precisar de mim, pode me procurar. Se for o caso, pode mandar um dos seus meninos me avisar que eu irei na hora, pois está muito bom. Sempre acompanhado, Lampião chega agora à residência de um cidadão chamado Zé de Moura. Cumprimentou toda a família gentilmente, comeu uns doces e sentou-se numa espreguiçadeira na calçada e disse bonachão, Zé, tu vive dizendo que não entro em custódia, que se eu vim aqui morro. Antes do trêmulo pai de família dizer uma palavra, ouviu-se o complemento, deixe de ser besta, homem. Agora estou aqui na tua preguiçosa, na tua calçada. Após os 40 minutos conversando com a vizinhança e alguns curiosos que vinham lhe visitar e prozear, vinha o passeando uma pessoa que disseram ser o telegrafista. De fato, era o agente do telégrafo Kepler Lafayette. Lampião chamou o rapaz e foram todos para o posto e enviaram um telegrama para o governador do estado, Sérgio Loureto, com uma série de desaforos. Seu covarde, manda o chefe de polícia vir brigar comigo, aqui no sertão. Não fique por trás do birô dando ordens e empurrando os soldados no fogo. Esse telegrama foi a única coisa que Lampião não pagou quando esteve em custódia. Disse debochadamente ao telegrafista, Não vou pagar esse telegrama porque o telégrafo é do governo. Além do mais, estou enviando para o próprio governo. Se eu pagar, estou roubando eu mesmo. Todos que estavam ali riram da caçoada do comandante das caatingas. A noite vinha chegando e a maioria do bando com Lampião à frente chegaram na casa do comerciante Zé Rochinol. Como foi combinado previamente, um farto jantar foi servido com os cangaceiros se revezando na mesa e os que estavam montando guarda. Já estavam dando sete horas da noite quando Lampião chegou à alfaiataria e o Valdivine estava sentado em sua confortável cadeira aguardando seu famoso cliente. Esse chegou, verificou a roupa e gostou. Não queria experimentar tirando o que estava vestindo. Abriu o bornal, tirou uma nota alta e pagou conforme o combinado. Lampião, para mim o trabalho só é completo quando o freguês prova o que eu fiz. Pois está muito bem, me dê aqui. Foi na camarinha, se desequipou todo e vestiu a roupa nova. Está ótima, Lampião. Está muito boa. Disse Lampião abrindo um sorriso. Foi também motivo de alegria para o mestre. Despediram-se. Em seguida, o alfaiate fechou seu estabelecimento e foi apressadamente para casa. Quanto aos cangaceiros, foram beber nas bodegas e mercearias, bater pernas pelas calçadas, conversar com as pessoas até a madrugada chegar. Quando o custódia dormiu, os cangaceiros desapareceram dentro das caatingas. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL